Estamos agora no meio do Outubo Rosa e o Outubo Rosa ele alerta para o câncer de mama, né? É o câncer mais prevalente, mais frequente na mulher hoje, atualmente, e existem diversas maneiras de você se prevenir do câncer de mama. Existem medidas de prevenção que a gente chama de prevenções primárias, em que você evita que o câncer apareça. Quais são essas medidas? Você ter uma vida saudável, fazendo atividade física regular, tendo alimentação adequada, evitando a utilização de bebidas alcoólicas, mantendo o peso de maneira adequada. E temos também a prevenção secundária, que a gente utiliza o rastreamento para o câncer de mama. Esse rastreamento é realizado através de um exame que a gente chama de mamografia. É um exame que é como se fosse um raio-x da mama, em que são identificadas alterações no parênteses mamário, no tecido mamário, em que pode diagnosticar um câncer de mama. A mamografia deve ser realizada pela mulher a partir dos 50 anos, segundo o Ministério da Saúde. Essa mamografia, o ideal é que ela seja feita anualmente, mas não pode deixar passar de dois anos. E o objetivo é detectar um tumor mais precoce e diminuir a chance das mulheres morrerem de câncer de mama. O câncer de mama é um câncer prevenível, é um câncer tratável, com altas taxas de cura, quando detectado precocemente, e com método de rastreamento que é disponível à maior parte da população. É importante a mulher, então, se cuidar, ter uma vida saudável e fazer o seu rastreamento. Legenda Adriana Zanotto